um dos exclusivos da sony que vale a pena pagar bloodborne que também já foi dado na plus anteriormente já não tá ganado se eu estiver enganado me corrijam aí nos comentários dá para jogar online e lembrando de vocês lembrem do like seu comentário esse é um novo jogo like comentário diga sua opinião sobre o jogo recomendam ou não recomendam é se recomenda é brigarejando mas eu não tenho português olhar o que eu vi aqui já fui dado na plus um tempo atrás em 2019 2020 por aí vou dar na plus extra galera para quem não jogou ainda esse vídeo está saindo dia 21 antes de quando eu vou botar na plus eu não sei quando eu vou botar ali eu nem estou olhando isso eu estou dizendo jogar joguem ele e pode ir para o braço vamos ver bloodborne melee Ok. Ok. Uuuu. Cualquier. Cualquier. No sé, mas... Subir. Subir. Vamos ver aqui. Subir. Subir. E aí E aí E aí Estou fazendo qualquer coisa, só para vocês verem a compensação dos personagens, não vou fazer a opção de completo não, só para mostrar o que o jogo está dando aplausos, é que estraga. O que acontece é no dia 21, olha, sexta-feira, antes desse aqui eu vou deixar priorizado os jogos da Plus clássica, eu estou deixando o Horizon Zero Dawn para ontem, o Horizon Zero Dawn para ontem, que está na Plus. Não sei para onde, porque esqueci de programá-lo, mas esse aqui, não me deixe de like e comentar galera, algum outro jogo PS4 PS3, eu vou trazer também, Por que não trago o PS3 galera, porque não tenho como gravar, tentamos fazer um vídeo, o elemento e eu, através do Streamlabs, gravar para vocês, para testar, mas não deu. Até agora, tem que esperar o novo PC, ainda que não chegou. Já pedi, não, o novo PC, nem mais, até agora, nada. Mas espero que até o dia 1º de Julho, de Julho, olhei bem agora, depois falando de Junho, mas é Julho mesmo. Tenho o PC novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. O jogo também, não sei se esta dublado em português, porque minha conta é americana. Você não tem como sabê-lo. Você não tem como sabê-lo. Eu nunca joguei esse jogo, eu nunca joguei, por isso estou me batendo assim como me bato. Um detalhe, eu devo descer. Eu acho que é isso. Vamos lá. 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 E aí, ó... Eu tô perdido. Tava dentro da casa, agora eu tô fora. Eu não entendo, galera. Eu vou ficar por aqui mesmo. Como eu falei, e depois que eu já venho me ajudando, eu tento. Não me acompanharem. Like, comentário, compartilhar o vídeo. Nós vamos nos próximos. Valeu. Quebrando a porta não dá, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.